O vereador Leonel, por motivo de saúde, pediu um afastamento por seis meses aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E hoje assumiu o suplente dele, Claudinei Fernandes, que assumiu hoje aqui a cadeira como vereador no município de Rolim de Monde. Vai conversar agora com o Claudinei, que vai explicar um pouco mais e falar das suas expectativas. Hoje foi a nossa posse, cerimônia de posse, né? Aqui estavam os amigos aqui, a parte dos 492 votos ao qual nós obtivamos e nos credenciou hoje a trabalhar para mais de 60 mil, quase 60 mil habitantes aqui em Rolim de Moura, né? Qual que é a sua expectativa aí por esses seis meses aí que você vai estar assumindo a cadeira aqui na Câmara Municipal? Nós vamos fazer o melhor de nós durante esses seis meses, ao qual Deus nos concedeu de estar aqui, né? Nessa hora oportuna de estar substituindo o vereador Leonel e aproveitar o ensejo hoje do PSL, tanto a nível nacional quanto a nível estadual e tentar buscar esse espaço aí para ajudar o município da melhor forma possível. Hoje você vai ter que também, a partir de hoje, ajudar a fiscalizar e as pessoas vão cobrar de vocês também. Como é que você avalia tudo isso? Sim, hoje nós estamos... Onde a pessoa possa chegar mais fácil, né? Nosso gabinete está ali de porta aberta para vir as reivindicações das pessoas para que nós possamos levar ao Executivo e ao Secretário. E desde já também deixar o nosso gabinete ao Secretário para que eles possam vir trazer as suas necessidades para que nós possamos ajudar ele de alguma forma. Não só cobrar, nós temos que dar condição para o secretário para poder estar trabalhando, né?